Box 205, Gabriel Benquim Soares montando pelo Passo Copia e Edilson Santereira montando o Passo Cabalaqueira. Passamos agora a formação do pódio com os vencedores da palenteada Força B, Ciclo 2021. Vamos recorrigar, notas 9 em 9. Vamos recorrigir, vamos recorrigir, vamos recorrigir. Vamos recorrigir, vamos recorrigir, vamos recorrigir, vamos recorrigir. Oito e meio e nove. Vamos recorrigir. A CIDADE NO BRASIL Corrida, corrida. Notas, 9 mil e 9 mil. Corrida, corrida. Corrida, corrida. Notas, 9 mil e 10 mil. Mas esses mesmos estão se aprobando, nas últimas rodadas, esporte, América Mulher, esses caras todos fizeram resultado. É o Bahia que é caído ali. É uma briga. Corrida, corrida. Corrida, corrida. Notas, 10 mil e 10. Corrida, corrida. Corrida, corrida. Corrida, corrida. Corrida, corrida. Notas, 8 mil e 8 mil. Corrida, corrida, corrida. Corrida, corrida. Notas, 7 mil e 7 mil e 8 mil. Notas, 9 mil e 9 mil. Notas, 9 mil e 9 mil. Obrigado.